Entender, quando chego perto de você, eu fico todo com medo da tua Sentir o teu calor dentro de mim, eu nunca senti um amor assim Nunca mais a existir outra pessoa, como conta do meu pensamento Agora só você e eu, não contando o meu sentimento Porque o primeiro coração já é seu, é seu, é seu Meu desejo de querer, é seu, é seu Meu desejo de querer, é seu, é seu, é seu Na hora do prazer, é seu, é seu Eu acho que eu nasci pra ser você Eu acho que eu nasci pra ser você